Estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação, onde estaremos ouvindo a nossa secretária Ângela Galvão. Ângela, foi um ano produtivo, 2017, até aqui vocês, findando, rompendo dificuldades. E agora há pouco aconteceu uma confraternização com a presença do prefeito. O que você tem a falar em retrospectiva dos principais avanços da educação neste período e a previsão para o próximo ano? Apesar das dificuldades, a gente tem o que celebrar. Com muito esforço, com muita dedicação, com o apoio, com certeza, da administração, do governo municipal, de lutar por uma educação melhor. Foi um ano bem proveitoso de várias formações, com a inclusão da escola digna e com a responsabilidade que todos nós sabemos que todo educador tem que trabalhar nesse momento no sentido de universalizar o ensino. ou nós entendemos isso ou a educação não anda, não avança. Temos que fazer uma educação que avance, que acompanhe, que possa fazer com que as nossas crianças tenham também igualdade. É um sonho, né? É um sonho com relação ao conhecimento. Mas é um sonho possível. Se a gente tiver essa consciência de que a educação é um direito de todos e que as nossas crianças mais carentes são as que mais necessitam, a gente vai poder fazer muito mais. Porque você pode, sim, ensinar conhecimento. Você pode, sim, ensinar a ler e escrever. Você pode, sim, fazer muito, muito, muito e muito mais. Mas eu acredito, eu tenho esperança que os nossos educadores, os nossos professores, consciente dessa responsabilidade eminente que ronda todos os dias, no próximo ano a gente possa fazer um trabalho melhor com a ajuda das famílias, com a ajuda do governo, de todas as instituições e, sobretudo, com a responsabilidade de cada educador. Muito obrigado a todos vocês!